Hoje vamos falar das melhores ações de tecnologia da Europa para se investir. Olá a todos, meu nome é Iriana Nunes e este é o Canal Renda Maior. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigado desde já pelo vosso apoio, pelos vossos gostos, comentários e obviamente pela partilha do canal. Se ainda não forem inscritos, eu vou pedir então por favor que se inscrevam no botão subscrever que está aqui embaixo para poderem fazer parte desta comunidade. Eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Hoje vamos conhecer 6 empresas da área da tecnologia europeia que poderão ser interessantes para se investir de acordo com a Morgan Stanley e por isso vamos conhecer aqui quais são os preços-alvos e quais são as potenciais subidas em termos de porcentagem para obter obviamente os nossos lucros. Vamos passar agora para o meu computador para conhecer que empresas é que estamos a falar. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como podem ver no site da corretora XTB que é a corretora que apoia este vídeo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição para poderem conhecer esta corretora e as novas funcionalidades muito atrativas em relação ao nosso dinheiro, nomeadamente aqui os fundos não investidos, enquanto vocês esperam pelas quedas de mercado o dinheiro que está na corretora pode ficar então a render 3.8% ao ano em termos de euros, se tiverem em dólares 5% e por isso se assim quiserem vão ter então, como eu disse, o link aqui embaixo na descrição para conhecerem esta funcionalidade, nomeadamente se tiverem alguma dúvida têm aqui então as FAQ, as questões frequentes para poder-vos ajudar aqui a dissipar as mesmas. Relativamente então à nova funcionalidade, que para mim é muito útil, principalmente para quem não quer perder muito tempo, ter aqui um plano de investimento automatizado que nos permite ter uma estratégia e uma estrutura para continuar nos nossos investimentos. Só assim é que nós vamos ter resultados, porque existem meses difíceis em que nós de facto não queremos colocar lá dinheiro, em que não estamos bem porque os mercados estão em queda, mas se nós tivermos um produto financeiro que está de acordo com os nossos objetivos, com certeza que vamos ter então mais interesse em continuar a aplicar dinheiro e a seguir, digamos assim, o nosso percurso para termos os nossos objetivos, que neste caso eles dizem aqui um smartphone, um apartamento, talvez a reforma, portanto estão a falar de objetivos de curto, médio e longo prazo. Desta maneira, objetivos aqui que podem ser realizados com estrutura e com disciplina, para que seja possível dessa forma conseguirem alcançá-los. Assim, têm então este plano de investimento, que se trata de uma maneira fácil de investir, a partir dos 15€. Na XTV vocês podem então, neste caso, ter uma interface intuitiva, portanto vai ser muito simples em poderem aqui escolher qual é o nível de risco que querem em relação ao vosso plano de investimentos, depois vão decidir quais são os fundos que querem aplicar todos os meses, por exemplo, e desta forma conseguem também depois passar para a parte do produto financeiro, que será então, neste caso, os mais de 350 ETFs que vocês têm para escolher e, de acordo com aqueles que vos interessa, vão então escolher alguns, ou um ou dois, conforme a vossa disposição para investimentos e conhecimento e depois, com certeza, fazer então esse investimento de uma forma automatizada todos os meses. Assim, vocês também têm mais informação aqui no site da Corretora XTV, mas como eu disse, escolher o ETF, decidir quais são os fundos que nós vamos investir e depois, por aqui, como eles dizem, o dinheiro a trabalhar para nós. E, neste caso, têm mais informações e mais esclarecimentos, se assim quiserem, aqui no site da Corretora XTV, para vos poder ajudar, com certeza, a investir cada vez melhor. Agora, de seguida, vamos passar então aqui para as opções da Morgan Stanley em relação às ações de tecnologia da Europa, portanto, aquelas que são as suas favoritas. Isto é um artigo da CNBC Pro, portanto, tem que ser pago, mas eu achei por bem trazer este artigo, porque acho que é muito interessante a categoria e também aqui quais são as empresas que eles estão a falar. Vamos aqui então falar, nomeadamente, de algumas empresas relacionadas com semicondutores. A SML, a Ondesa, a Bezi, a SMT Microelectrónica e a Soitec. Depois temos aqui a fabricante de válvulas industriais, a VAT Group, e depois também a empresa de software, a Sinopsis. Portanto, existe aqui uma tabela na qual eles colocaram um preço-alvo, digamos assim, que deverá ser alcançado e a potencial vantagem, nomeadamente aqui as margens que podem ser interessantes em termos de rentabilidade, em termos de porcentagem. Portanto, relativamente aqui às empresas, esta listagem é então da Morgan Stanley, estão listadas por ordem de preferência, ok? Mas vamos então aqui olhar para os preços-alvos e as potenciais porcentagens em termos de subida. Portanto, a SML, o preço-alvo de 700€. Aqui está a indicar a potencial vantagem, significa potencial subida. Eu aproveitei para traduzir este artigo para ficar mais acessível a todas as pessoas que veem este vídeo. Primealmente, então, temos 7.8€. BE, a Indústria de Semicondutores, 150€, o preço-alvo, com uma potencial subida 16.6€. ST Microelectrónica, 48€, 20.8€. Aqui, muito interessante também em termos de porcentagem. O grupo, aqui é VAT, porque ele traduz para IVA, serão então 440 francos suíços, 10.6€ em porcentagem. A Sinopse será então 600€, 20.4€, também muito interessante. E a Soitec, 173€, com potencial subida 17.4%. Portanto, estamos aqui a falar de preços-alvo, em relação aqui às estimativas que colocam. E pode ser muito interessante também acompanhar estas empresas, mesmo para um portfólio mais diversificado, ligado, por exemplo, não aos Estados Unidos, mas sim à Europa, também aqui o nosso velho continente. Relativamente, então, aqui temos a fabricante holandesa, como eu disse, a ASML, que acaba por estar, então, no topo da preferência aqui da Morgan Stanley. E, com certeza, que tem sido muito interessante também aqui o desempenho desta ação. Sugiro que façam análise fundamental para perceber aqui também algumas nuances interessantes sobre o próprio mercado, que já em si é um mercado muito promissor, mas será muito interessante em relação aqui também às restantes alternativas que são apresentadas. Relativamente ao VAT Grupo, aqui diz Grupo IVA, porque é a tradução, de facto, o que eles indicam será também aqui cerca de 10,6% em alta, caso atijam os 440 francos suíços. No caso aqui da corretora XTB, não temos aqui, de facto, esta ação, porque está listada na Bolsa Suíça, mas temos aqui as restantes. Portanto, passo já aqui para a VAT Grupo, se vocês quiserem ter aqui a informação sobre o preço em francos suíços, neste momento está a 391. Relativamente, então, aqui àquilo que é colocado, vocês podem verificar aqui que está 440, ok? Portanto, poderá haver aqui ainda uma subida relativamente ao preço de acordo com a análise deles. Vamos, então, aguardar para ver se isso acontece ou não. Tem aqui também um P&R muito interessante. Todas as informações relativamente também aos dividendos, pagam, neste caso, 6,25 francos. Portanto, é uma ação interessante para a análise. Passando aqui, então, para as restantes, temos a ASML, então, a esta empresa de semicomutores holandesa, neste momento, 646 euros, a BASIC, que neste momento está por 132, a ST Microelectronics, 38,9 euros, a Synopses, que neste caso está por 506,78, portanto, 506 euros, e a Soitec, 133,85. Portanto, neste momento, são os valores reais à data grave, portanto, neste caso, estamos a falar a dia 17. E vamos verificar aqui como é que vai ser no futuro, se realmente vão corresponder aqui a estes preços. Primeiramente, aqui, a ASML, que está nos 647, eles estimam 700 euros. Depois, a B, a Indústrias, semicomutores, 150. Neste caso, temos, então, aqui 132. Aqui, por exemplo, para ver a Synopses, como vocês viram, 600 euros, e ele está nos 505. Portanto, temos aqui ainda uma grande margem, também, para verificar se existem estes preços. Eles chegam a estes preços, de acordo com a análise da Morgan Stanley. Relativamente, então, a estas ações, são ações que eu deixo aqui para a vossa consideração, para poderem analisar devidamente. Já sabem, não devem seguir nenhuma recomendação financeira que vos é transmitida desta forma, seja por mim, ou por outra pessoa, qualquer que faça conteúdo online. Aqui, é o importante é nós criarmos consciência destes assuntos, e suscitar o interesse para que as pessoas possam, depois, fazer a sua devida análise, de acordo com o seu conhecimento, procurando a sua informação, fazendo os seus devidos juízos de valor, e suas devidas análises, nomeadamente técnica e análise fundamental, que, a meu ver, de facto, são muito importantes, se assim quiserem, para poderem estar nestes mercados de ações, onde vocês têm um portfólio, digamos, que está a ser criado por vocês. E, por isso, tenham sempre muito cuidado, também com recomendações financeiras, nomeadamente recomendações através de Telegram, ou através de Instagram, ou afins, ninguém vai vos consultar, se vocês querem investir, seja lá com quem for, normalmente isso é fraude, tenham muita atenção a isso. Se me quiserem seguir também no Instagram, podem seguir em renda underscore maiores, eu também estou lá no Instagram, a postar conteúdo útil, diário. Da minha parte, espero que tenham gostado deste vídeo, gostava mesmo de pedir, então, por favor, que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o projeto, eu espero-vos no próximo.